Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da sequência de vídeos do curso de Arquitetura de Computadores da UFABC. Nessa primeira série de vídeos, a gente vai falar sobre o capítulo 1 do livro texto da disciplina, onde a gente faz uma pequena introdução, um pequeno apanhado de tudo o que a gente vai ver durante esse curso. Como a gente havia já discutido na nossa aula introdutória, a gente está usando o livro Computer Organization Design, The Hardware Software Interface, que é um livro do Patterson e do René C, a gente está seguindo a quinta edição. Mas, se você tiver a quarta ou a terceira edição, também dá para seguir, tem algumas mudanças, mas o nível de compatibilidade é bem alto, então não é necessário você comprar a versão nova, se você já tiver uma versão antiga, dá para seguir tranquilamente. Então, para começar, vamos começar falando um pouquinho sobre os computadores, sobre o que foi essa evolução que a gente teve desde os primeiros computadores digitais, ali no final da década de 40, na década de 50, até hoje. No início, os computadores acabaram surgindo como ferramentas militares. Então, talvez o mais famoso daquela época tenha sido o ENIAC, mas a ideia desses computadores era fazer cálculos balísticos, simulações de bombas nucleares, ou quebra de criptografia. Naquela época, o computador tinha um poder comparado, os computadores de hoje em dia é ínfimo, comparado com o que a gente tem hoje, eram computadores que faziam, vejam só, algumas centenas ou talvez até milhares de computações de operações aritméticas por segundo, para a época era um negócio absurdo. Se a gente vê hoje, os computadores, a gente está fazendo bilhões de operações por segundo, se não mais, dependendo do que a gente está usando. Então, é um salto no poder de processamento e não é comparável com nenhum salto que a gente teve em qualquer outra área de tecnologia. O livro do texto, ele até cita um exemplo de que se a tecnologia de transporte tivesse seguido esse mesmo nível de evolução, por cinco centavos de dólar, a gente iria ser capaz de pegar um avião, sair dos Estados Unidos, ir até a Europa para comer alguma coisinha e pegar, e depois voltava, tudo isso num intervalo de tempo menor que alguns poucos minutos. Então, são coisas que são realmente impressionantes esse nível de evolução que a gente teve. Bom, uma parte desse progresso, ele foi, as pessoas dizem que é uma lei, a lei de Moore, que Moore foi um dos pioneiros da Intel para desenvolvimento de circuitos integrados, e ele enunciou uma dita lei, que é o número de transistores dentro de um circuito integrado iria dobrar a cada 18 meses. Depois foi revisto para dois anos e tudo mais. Existe até um certo equívoco na interpretação do que ele falou, porque o que ele falou foi que o número de transistores iria dobrar a cada intervalo de tempo e não necessariamente que o desempenho iria dobrar a cada intervalo de tempo. Até o final da década de 80, meio da década de 90, isso era exatamente o que estava acontecendo. Toda vez que se dobrava o número de transistores no processador, acabava que a gente tinha um aumento proporcional ao desempenho. Mas não é bem isso que a gente tem visto nos últimos tempos, a gente vai discutir isso ao longo da disciplina, mas não é bem isso que a gente está vendo nos últimos tempos. O pessoal chama disso como uma lei, mas na verdade eu não gosto de chamar isso de lei, porque se fosse uma lei ela não seria quebrada tão facilmente. E a gente está vendo que ultimamente não é bem isso que está acontecendo. Parece que a gente está chegando nos limites dessa dita lei. Então a gente vai falar também sobre o crescimento do número de transistores e como que isso influencia a evolução dos processadores. Mas por que a gente está falando tudo isso? Esse aumento exponencial no número de transistores dentro de um microchip, ele tornou algumas coisas que eram inviáveis antigamente, completamente corriqueiras no dia a dia. Então, por exemplo, automóveis. Em automóveis antigamente, talvez alguns de vocês nem saibam o que eram, não tenham nem nunca andado num carro que usava um carburador. O carburador controla a mistura do combustível, o ar, para a entrada na câmara de combustão do motor. E isso era controlado completamente de maneira mecânica. E hoje, virtualmente, todos os motores de combustão interna que saem para os automóveis são controlados por um microprocessador. Em particular, boa parte desses carros, carros de passeio comum, que são vendidos no Brasil mesmo, eles usam um processador que é equivalente, alguns carros usam o próprio Z80, mas usam um processador equivalente aos Z80. O que é o processador Z80? Os processadores de Z80 eram um processador que era usado em computadores pessoais ali no início, no meio da década de 80. Então, para você ter uma ideia do nível de poder computacional que a engenharia eletrônica dos carros tem hoje em dia, elas usam um processador que é mais ou menos equivalente ao que era um processador usado no computador desktop da década de 80. Então, você tem, tipicamente, num automóvel, uma dezena de processadores. Você tem o processador da engenharia eletrônica, você tem o processador que faz o controle ali da mistura de combustível, que é a pedagogia eletrônica, você tem o processador que cuida, por exemplo, do controle de tração do carro, ou do ABS, ou do controle de estabilidade. Você tem o processador, eventualmente, se o seu carro tem uma central multimídia, você tem o processador que roda ali. Ou mesmo se você tiver um CD player no seu carro, você tem o processador ali que faz a decodificação dos dados do CD para transformar em sinal de áudio, para sinal do seu carro, enfim. Tem vários processadores que são ali embarcados no seu carro. E são processadores que, comparados com aqueles que eu comentei do início da crise de 40, do início da crise de 50, são, assim, sensacionais, né? São muito mais poderosos. Mas não só isso, né? A gente tem telefones celulares, né? Então, não estou nem falando de smartphones, estou falando daqueles telefones celulares antigos até, que você tem um processador ali, que processa o sinal digital que chega da sua operadora e que transforma em áudio, e o contrário, né? Você fala, ele codifica isso de maneira digital para transmissão na rede. Você tem, por exemplo, um exemplo mais antigo, né? Você tem o projeto de, novamente, de nome humano. E na época que foi feito, levou muitos meses e milhões de dólares. E hoje em dia, tem várias empresas que vendem até o serviço, que você vai lá, você compra pela internet, que não custa tão caro assim, vem lá um cotonete, você passa na sua boca, manda sua amostra de saliva, eles pegam a amostra do seu DNA, fazem sequenciamento genético, te contou toda a história da sua família, né? A história genealógica, possíveis doenças, te dão o seu genoma inteiro, e você faz isso por algumas centenas de dólares, né? Em algumas semanas, no máximo, né? E o esforço inicial foi algo que levou meses, e o esforço de diversos centros de pesquisa no mundo, né? E milhões de dólares. A própria web não seria possível, né? Com um poder de processamento tão alto que a gente tem hoje, mecanismo de busca, sem falar outras coisas que a gente está acostumado, né? Por exemplo, streaming de áudio e de vídeo. Se você pegar um computador de 15 anos atrás, por exemplo, e tentar fazer com que ele processe e toque para você um vídeo resolução Full HD, por exemplo, provavelmente, se ele não fosse um computador top de linha na época, ele já vai dar umas engasgadas, né? Então, a gente tem essa ideia que os computadores estão em todos os lugares hoje em dia, mas não era assim. Até pouco tempo atrás, não era assim, né? E que tipos de computadores, né? Quais são as classes de computadores que a gente tem por aí? Bom, a revolução dos computadores, né? Na vida do cotidiano das pessoas, ela se originou mesmo nos PCs, né? Nos computadores pessoais, nos personal computers. Então, são computadores de propósito geral, que têm uma variedade de software que a gente roda neles. Então, eles têm uma capacidade boa, tem um bom compromisso entre o custo e a capacidade de processamento, mas ainda são um tanto limitados, né? Para lidar com essas coisas que esses computadores pessoais não tinham todo o poder de processamento ou poder de armazenamento, para lidar, a gente acabou usando computadores mais poderosos, né? Que são, tipicamente, tomam tipicamente a forma de servidores, né? Eles normalmente são acessíveis via rede, e aí, sim, eles têm uma capacidade superior ao que você esperaria encontrar em um computador pessoal, um desempenho maior, uma disponibilidade maior, uma confiabilidade maior. E servidores, eles fariam desde servidores que são do tamanho de um desktop, né? Até algo que é um andar inteiro de um prédio ou até mesmo um data center completo. Vai ressaltar, né? Que a gente, quando fala de servidores e computadores pessoais, se a gente pega um computador pessoal de hoje, um notebook, por mais limitado que ele seja, ele tem um poder de processamento equivalente a um servidor de 5, 10 anos atrás, né? Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente, né? O poder computacional que a gente tem em mãos hoje em dia é muito maior do que você tinha há 15, 20 anos atrás. Bom, a gente tem também outra classe de computadores que encaixam, vamos dizer, nos servidores, mas eles têm uma característica a mais, que são os supercomputadores. Supercomputadores, eles são tipicamente usados para fazer cálculos científicos ou de engenharia. Então, você tem, por exemplo, computadores que são usados para previsão do tempo, tem computadores que são usados para fazer a simulação de propagação de ondas sísmicas, a simulação de impactos de terremotos, ou até mesmo simulação de ondas sísmicas para fazer a prospecção de petróleo, né? Essa é, inclusive, uma linha de pesquisa que eu trabalho. E eles são, assim, você tem algumas poucas centenas de supercomputadores no mundo, e eles representam uma fração pequena do mercado, mas, em contrapartida, eles são uma boa fração do poder de processamento que tem no mundo, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, existe um site, eu vou depois deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, que chama Top500, que tem a lista dos 500 supercomputadores mais poderosos no mundo. Essa lista é atualizada sinistralmente. E aí fica sempre uma disputa entre China e Estados Unidos quem tem o supercomputador mais poderoso. E aí a gente tem computadores embarcados, né? Os computadores embarcados são, por exemplo, aqueles que eu falei que estão no nosso carro, né? São computadores que estão lá, mas, via de regra, a gente nem se dá conta que eles estão por lá. Então, eles acabam ficando escondidos como componentes dos sistemas. E esses componentes, normalmente, têm algumas restrições muito rígidas em termos de desempenho, consumo de energia e custo de produção. Então, por exemplo, o computador que controla, ou o microcontrolador que controla o ABS do seu carro, ele tem uma exigência quanto ao tempo de resposta ao desempenho que é fixa. Se você pisar no freio do seu carro, ele tem que parar e o sistema de freio do seu carro tem que responder no intervalo de tempo fixo e pequeno. Se naquele momento você pisa no freio do seu carro e o Windows resolve atualizar, acabou, né? Tem alguma coisa catastrófica que vai acontecer ali. Pode acontecer alguma coisa catastrófica, né? Então, eles têm algumas restrições bem sérias de desempenho. Por outro lado, a gente tem outros computadores embarcados que têm restrições bem firmes, né? De consumo de energia. Por exemplo, o processador que está no seu celular ou você tem, por exemplo, aqueles... Hoje em dia não é tão comum, né? Você tem um iPod, por exemplo, para tocar MP3, coisa do tipo, que só tem que fazer aquilo, né? Então, o que ele precisa fazer? A quantidade de processamento que ele tem que fazer no intervalo de tempo é fixo. Ele tem que conseguir decodificar um vídeo, decodificar um áudio e tem uma restrição alta de desempenho relativo ao consumo de energia, porque você está numa bateria ali e isso começa a ficar um pouco mais restrito, né? Notem o seguinte, os celulares de hoje em dia, qualquer celular de hoje em dia, um smartphone, ele é equivalente a um supercomputador de 30 anos atrás. Então, se você pegar... Uma das maneiras que o pessoal calcula o desempenho computacional, a gente vai falar um pouco sobre isso durante a disciplina também, mas é o número de operações de ponto flutuante, ou seja, o número de operações, números fracionários que o software consegue fazer por segundo. Se você comparar esses números de um celular de hoje em dia, não precisa nem ser a última geração, um flagship, pode ser um celular intermediário, você vai ver que ele está ali, pau a pau, com um supercomputador de 30 a 40 anos atrás. O que é sensacional, né? Porque um supercomputador de 30 anos atrás era uma máquina que ocupava um andar de um prédio e usava quantidades enormes de energia. E hoje, com o celular, você está ali com um dispositivo que cabe no seu bolso e que está funcionando em uma bateria. Então, isso é algo... Em termos de engenharia, né? É algo que realmente é de deixar a gente de queixo caído. Bom, como eu falei, a evolução, né? Essa evolução acabou sendo no PC. Mas, a gente tem... A gente está vivendo hoje em dia numa era pós-PC, né? Como é que é essa era pós-PC? A gente tem tablets, a gente tem celulares, a gente tem dispositivos multimídia no nosso carro, a gente tem a nossa TV, que é a Smart, a gente tem o nosso relógio, que é a Smart. Então, essa nova era de evolução, ela está começando a acontecer nesse sistema que são mais móveis, né? Que são mais pessoais. Então, aqui tem um gráfico, ele só vai até 2012, mas dá para ter uma ideia sobre o crescimento da venda de algumas categorias, né? De computadores. A gente tem ali os tablets, que tem um número ali expressivo, o aumento de vendas de smartphones, né? A gente está... Eu sei que isso vai até 2012, mas se você continuar se desgrava com o número de smartphones, hoje em dia cresceu, né? Virtualmente, cada pessoa tem um smartphone, mas muita gente não tem um PC em casa. As vendas de PC, né? Que meio que se estagnaram. Então, quem é usuário de PC, hoje em dia, tipicamente, empresas ou profissionais, né? Muitos jovens hoje em dia só tem o celular. E os celulares, mas não os smarts, também teve um crescimento aqui, né? Eu imagino que essa coisa tenha caído, porque desde 2012, quase que não existe, mas tem um celular que não seja smart, né? Bom, como eu comentei, né? Então, esse espaço que era ocupado pelos PCs, hoje está sendo usado pelo que o pessoal chama de PMDs ou Personal Mobile Devices. Tipicamente, são operados por bateria, tem, então, restrições do consumo de energia. Ele está conectado à internet, tipicamente por Wi-Fi. Custam por volta de algumas centenas de dólares. Mas, você tem exemplos, tipo o iPhone, que custa, já passou da barreira de milhares de dólares, né? E são, tipicamente, representados por smartphones, tablets, óculos smart, né? Que tinha aquele Google Glass que parece que acabou morrendo o projeto, mas você tem relógios smart, você tem e-readers, você tem uma série de dispositivos desse tipo. E, uma outra coisa que parece estar acontecendo que é aquela ideia de servidores, de supercomputadores, parece que está sendo substituída hoje em dia, quase que na sua, não vou dizer completamente, mas quase que completamente, por algo que se chama Cloud Computing. São computadores que são da escala de data centers, de prédios completos, que você vende ou um software como serviço, então, por exemplo, você contrata um serviço da Amazon, da Microsoft Azure, do Google Cloud, por exemplo, de banco de dados, ou de processamento de imagens, enfim, você compra esse software ou você compra, eventualmente, serviço de infraestrutura, então, você pode alugar uma máquina, uma máquina virtual, mas você consegue alugar uma máquina ou uma GPU ou até mesmo uma FPGA na Cloud, usa o tempo que você precisa, paga pelo tempo de uso e depois, na hora que você acaba, você cancela e você só paga pelo que você usa. Então, essa ideia de você possuir um servidor, ela tem perdido espaço. Isso quer dizer que servidores perderem espaço? Não, de maneira alguma. Existem muitas aplicações que ou por regulamentação ou por necessidade, tem as próprias instalações, tem os próprios servidores. Um exemplo clássico é o de bancos, que por regulamentação, na maior parte, às vezes, eles não podem colocar os dados dos clientes em clouds computacionais, o que força com que eles tenham as próprias instalações. Isso não significa que eles não tenham colocado cada vez mais coisas na Cloud, mas tem uma boa parte da infraestrutura deles que acaba tendo que ficar sob controle deles. Bom, para fechar aqui esse primeiro vídeo, o que você vai aprender nesse curso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como os programas são traduzidos na linguagem de programação que você está acostumado a utilizar para uma linguagem de máquina. Como você escreve aquele seu if, aquele seu forno, sua linguagem de programação favorita, e isso se transforma depois em linguagem de máquina. E, mais especificamente, a gente vai estar mais interessado do que isso, porque isso é algo que a gente vai falar, mas que tem a ver com compiladores, mais do que com compiladores de computadores, a gente vai falar como que o hardware executa essa linguagem de máquina. Vamos falar um pouquinho sobre a interface, o hardware e o software, como que o seu software conversa com a hardware, o hardware entende o que o seu software quer fazer e, eventualmente, dá até feedbacks para o seu software sobre o que está acontecendo. O que que determina o desempenho de um programa e como você consegue melhorar o desempenho do programa. A gente vai falar um pouquinho sobre desempenho, sobre o que você faz no seu programa para que seja mais lentas ou mais rápidas. Como que os projetistas de hardware, eles trabalham para aumentar o desempenho das suas aplicações. E, finalmente, vamos falar um pouquinho sobre o processamento paralelo, que é uma das principais estratégias que os projetistas de hardware usam para fazer as coisas rodarem mais rápido. Bom, sobre o desempenho, a gente vai... Tem, principalmente, quatro pontos que dizem respeito ao desempenho da execução de um programa no hardware. O primeiro é o algoritmo que você está utilizando. tanto que o algoritmo, em geral, ele determina o número de operações que vão ser executadas para resolver um determinado problema. Isso não vai ser estudado nessa disciplina. Isso você vai estudar em disciplinas como análise de algoritmos, onde você vai ver algoritmos, por exemplo, no caso mais clichê, que é a ordenação. Você tem ali dezenas de algoritmos de ordenação, cada um com uma característica de desempenho e, eventualmente, dependendo do problema que você for resolver, um pode ser melhor do que o outro. Outro aspecto que a gente vai discutir é a linguagem de programação, o compilador que você usa e a arquitetura do computador que você está usando. Isso tudo determina o número de instruções de máquina que você vai executar para resolver o seu problema. Isso é algo que a gente vai discutir nessa disciplina. Outra coisa que a gente vai discutir nessa disciplina é o seu processador e o seu sistema de memória. Dois caras juntos determinam quão rápido você vai conseguir rodar as instruções que foram criadas ali através da compilação da sua linguagem de programação favorita, e da arquitetura. Outra coisa é o sistema de entrada e saída incluindo o sistema operacional que vai determinar quão rápido as instruções de entrada e saída podem ser executadas. A gente vai falar um pouquinho de entrada e saída mas os detalhes de como isso é feito dentro do sistema operacional de novo é algo que é estudado nas disciplinas de sistemas operacionais aqui a gente só vai dar uma pincelada sobre o que o sistema operacional está fazendo mas não vão estar em detalhes. Então, para resumir a gente vai ver dentro desse curso vai entrar vai mergulhar com mais detalhes em oito grandes ideias principais. A primeira é a gente vai falar sobre como projetar hardware levando em consideração a lei de Moore ou seja, que o número de transistores no processador dobra cada intervalo de tempo. Então, a gente pode considerar designs que hoje são impraticáveis mas quem sabe daqui a dois anos eles vão ser práticos vão ser possíveis de colocar na prática por conta do aumento do número de transistores no processador. Vamos usar outra ideia que é a abstração. A gente vai usar muitas abstrações como por exemplo qual arquitetura que a gente está trabalhando sobre a pipeline que a gente está lá mais na frente e isso tudo vai facilitar a maneira que a gente descreve o hardware e vai simplificar o design do nosso hardware. A gente também vai ver a importância de como fazer o nosso processador ser rápido para resolver casos comuns e não para ser rápido em tudo porque às vezes a gente vai ter um trade-off um compromisso a gente pode aumentar o desempenho do sistema como um todo em 30% ou a gente pode aumentar o desempenho do sistema como um todo com 10% mas aumentar 80% para os casos muito específicos. Qual será que é melhor? Bom, você tem que ver o peso de cada caso mas em geral você fazer o caso comum mais rápido te dá melhor do que você otimizar alguns casos muito específicos. Outros dois pontos que são paralelismo e pipeline. A gente vai ver como explorar o paralelismo na execução de instruções no nível do hardware para deixar as coisas mais rápidas sem necessariamente precisar que o programador usuário do hardware saiba a respeito disso. Pipeline é uma maneira de se fazer paralelismo bem específica que a gente vai discutir o capítulo inteiro sobre pipeline. Uma outra ideia é ganhar desempenho através de previsões. você prevê o que vai ser necessário e antes que seja necessário você já faz a execução especulativa daquele código por exemplo. E com isso se o usuário mais tarde pedia o resultado que você rolou especulativamente você já tem do top e você ganha tempo. Um pouquinho sobre isso. A gente também vai falar sobre hierarquia de memórias. Hierarquia de memórias permite que a gente por exemplo oculte o desempenho inferior de alguns níveis de memória por exemplo a memória RAM usando memórias mais rápidas como a memória cache de modo que a gente consegue mascarar esse custo mais caro de acesso e de dependabilidade através de redundância. Isso é o que a gente faz por exemplo quando a gente coloca vários discos com redundância para caso um dos discos falhe a gente não perde os nossos dados e o nosso sistema continue funcionando. Ok? Então nesse primeiro vídeo a gente fala por aqui e aí no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre o que tem por baixo ali do capô por baixo dos panos de todas as ideias que a gente discutiu nesse primeiro vídeo. Até.